Música Música Oferecimento Grupo La Rondine Para nós cada cliente é único e toda solução é personalizada Mesa da Duquesa, locação de materiais para festas e eventos Camisas Move-te, sonhe, faça, mova-se para a vida Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449 3023 Música Café Corporativo, canal 25, novo semestre, novo formato E vamos começar aqui com você, agradecendo você que está aí do outro lado do vídeo Nos assistindo e nos prestigiando Nosso compromisso é trazer para você uma universidade aqui em sua tela E hoje nós estamos aqui na capital das Minas Gerais, Belo Horizonte Agradecendo aqui a Uptime que nos cedeu o estúdio E nós trazemos aqui uma pessoa fantástica que eu conheço só há 14 anos Que é o seu Sérgio Serpa Obrigado por ter aceitado falar comigo aqui no Café Corporativo, seu Sérgio Estamos sempre ali as ordens Eu tenho uma grande dificuldade de tratá-lo de outra forma Eu o conheci como seu Sérgio Serpa E a gente sempre tratou como seu Sérgio, seu Sérgio E não vai ser agora que eu vou mudar meu tratamento Virou um nome fantasia Já virou aí uma marca Seu Sérgio Então Sérgio Serpa, Sérgio de Carvalho Serpa De Carvalho Serpa Ele é formado em Contabilidade, Administração de Empresas O seu Sérgio sempre trabalhou na área financeira Ele sempre trabalhou em bancos Indústria de refratários Ele trabalhou na indústria siderúrgica Tem 30 anos trabalhando como consultor em grandes consultorias E recentemente como consultor independente É isso, seu Sérgio? Isso, exatamente E nós vamos falar justamente sobre esse assunto Que é a sua experiência, consultoria O quanto que uma pessoa com a sua... Toda essa experiência que tem uma pessoa como você Tem para trazer para esse meu telespectador Essa pessoa que está aqui do outro lado da câmera Nos assistindo e querendo aprender Então Sérgio, como nasce um consultor? Bom, um consultor ele é um misto de vocação E de oportunidade de aprendizado Que foi mais ou menos o meu caso Eu comecei quando eu trabalhei em grandes empresas A minha convivência com empresas de grande porte Empresas de consultoria e de auditoria de grande porte Eu sempre senti uma forte atração por aquele tipo de trabalho Que é um trabalho que exige um envolvimento muito grande É um trabalho desafiador É um trabalho que te leva a um aprendizado constante Você está sempre aprendendo E sempre procurando resolver o problema do cliente Uma das... Em 1972 Eu e mais três colegas Egressos de siderúrgicas Nós criamos uma empresa de consultoria Que se chamava Soluções Empresariais Então o nome já era uma proposta De que a gente tivesse competência para resolver problemas De trazer soluções De trazer soluções Mas para trazer solução para uma empresa Nós precisamos diagnosticar o problema Eu fico imaginando Hoje eu sei que existem milhões de ferramentas Para se diagnosticar problemas Que as empresas têm há 30 anos atrás Era assim também Há 30 não, não é mais Em 1982 nós estamos falando de 36 anos atrás Há 36 anos atrás Como que se diagnosticava um problema? Bom, existia Eu vou voltar mais atrás ainda Na década de 60, 70 Que foi quando o mercado de consultorias Ele explodiu no mundo inteiro Existia uma grande empresa Que se chamava Installation Foi onde eu comecei a ter noção de consultorias Até trabalhei para uma das empresas Que eram derivadas dessa Installation Que era de um holandês E essa empresa proliferou Proliferou pelo mundo inteiro Ela tinha consultores no mundo inteiro E ela tinha uma sequência interessante De se conseguir vender a consultoria Então o primeiro passo Era de alguém que vendia uma entrevista Com um decisor da empresa O dono de preferência Então tinha uma pessoa Que ela era treinada para conseguir essa entrevista Uma vez conseguida essa entrevista E ia um outro consultor Que ia vender para ele um diagnóstico E esse diagnóstico então Era executado por consultores Trainees ainda E que já tinha uma sequência Um roteiro de diagnóstico A partir desse diagnóstico Que geralmente durava uma semana Ele identificava vários problemas da empresa E o relatório de diagnóstico Propunha soluções de algum problema Algum problema que a própria empresa poderia resolver Os funcionários poderiam resolver E uma outra parte que a empresa de consultoria Se propunha resolver E uma outra parte mais complicada Que envolvia a aplicação de uma tecnologia De um conhecimento que as empresas não tinham na época Então vinha um outro Uma outra leva de consultores Que iam executar esse trabalho Que era um trabalho mais sofisticado Mais específico Mais especializado Então a consultoria desse tempo Era Funcionava dessa forma Então era Marcar uma entrevista Vender um diagnóstico E depois vender Outros projetos As soluções E hoje? Hoje ele funciona mais ou menos assim Ainda Hoje as empresas também Elas já tem produtos prontos Principalmente para as grandes empresas Então ela vende um produto Que vai resolver aquele problema Ela faz a propaganda daquilo O problema é genérico Quem quiser comprar Compra isso aqui Nós vamos vender Vai ao consultor lá Que vai resolver esse problema específico Sim, ele já tem um projeto Que deu certo Para A, B e C Ele oferece isso para D É, ele vai replicando Na medida que ele já sabe Que aquela técnica dele Aquela tecnologia dele Produz o sucesso da coisa Muito bom E como que se aplica isso? Porque as empresas são diferentes Embora elas tenham problemas parecidos E as soluções podem ser parecidas Mas na aplicação a gente esbarra numa série de coisas Como cultura da empresa Praça onde ela está inserida Público com quem ela trabalha Não tem que ter uma solução mais personalizada para as empresas? Na consultoria Em termos de empresa Tem uma definição Em consultoria Que fala que a empresa Ela só é diferente Pela nota fiscal que ela emite Então pode ser um hotel Uma siderúrgica Um dentista e tal Mas A nota fiscal é que é diferente O resto é tudo igual Então o princípio De uma empresa Ele é igual Em qualquer lugar O conhecimento Que você tem em consultoria E em empresa Ele vai diferenciar Uma outra coisa Diferencia a cultura Que é o principal Vai diferenciar Por exemplo O líder A capacidade do líder Também Que pode ser Um fator A ser ajustado E em alguma outra Dificuldade momentânea Alguma circunstância O consultor também Ele é preparado Para lidar com duas coisas Pessoas e circunstâncias Ele tem que ser treinado para isso Ninguém ensina isso Ele só aprende isso no dia a dia No dia a dia No trabalho dele É que ele vai Perceber isso Quando a pessoa muda E quando a circunstância muda Quando a personalidade O senhor quer dizer Dessa pessoa É a personalidade O comportamento da pessoa Muito bom Então essa A consultoria A empresa A estrutura Financeira Operacional dela Financeira e contábil Principalmente Ela é a mesma A formatação A tecnologia De contabilidade Ela foi inventada Por um frei franciscano Frei Luca Pacioli Em 1494 Era um frei Que ele fez um trabalho Que chamava Um tratado de matemática Esse método Das partidas dobradas Que hoje É usado até hoje Em todas as empresas Na maioria das empresas Do mundo Ainda é usado Esse método Das partidas dobradas Então você vê que Para quem entende De empresa Do fluxo da empresa Da dinâmica da empresa Que isso É o coração da empresa A contabilidade O registro O monitoramento Da empresa Ainda se baseia Num método De 500 anos atrás Então vamos Para esse comercial Agora Vamos ver o comercial Novo Que nós temos aqui Da La Rondine Muito legal Da La Rondine Música Música De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo com o seu Sérgio Serpa, meu amigo de 14 anos aqui, que estava contando aqui que o princípio ainda é um princípio de 500 anos atrás, que é da partida dobrada. Partida dobrada. Explica melhor essa questão da partida dobrada, seu Sérgio. A partida dobrada é um princípio de contabilidade que a todo débito tem que sempre corresponder a um crédito. Então, se eu tirei o dinheiro do caixa para comprar mercadorias, eu acredito caixa e quando a mercadoria chega eu debito mercadoria. Então, essa é uma mecânica. Ela é simples e ela ao mesmo tempo é um duplo controle. Eu tirei o dinheiro do caixa, mas tive que registrar na mercadoria que entrou no histórico. Ou seja, tem que dar zero. Tem que dar zero. Não tem jeito. Tanto é que no balanço o total do ativo tem que ser igual ao passivo. Os totais têm que ser iguais, porque se não for, tem algum erro. Agora então, nós estamos falando de uma técnica que foi inventada 500 anos atrás. Mas existem coisas novas que vêm surgindo todos os dias. Como que um consultor se mantém atualizado? Como que ele precisa, o que ele faz para aprender, o que ele faz para estudar, aonde ele estuda, aonde ele vai buscar todo esse conhecimento? Esse conhecimento está basicamente no meio acadêmico, que é onde você tem duas vertentes. Um no meio acadêmico, de preferência nas grandes universidades, ou então nas empresas de consultoria, nas grandes empresas de consultoria, que elas têm publicações. Sempre que ela desenvolve uma metodologia, ela divulga aquilo. Ela divulga através de um livro para poder vender aquela ideia dela, aquele novo produto dela. E também nas empresas. O grande campo de aprendizagem do consultor é na empresa. É o cliente. É o cliente. Quanto mais ele se confronta em resolver um problema, em entender um problema, em encontrar uma solução, ele está sempre aprendendo. Porque ele também está sempre aplicando uma ferramenta nova, uma técnica nova. Ele está sempre procurando resolver, procurar a melhor forma de se resolver um problema. E eu acredito que o mais interessante de tudo isso é que quando o senhor vai para uma empresa e aplica uma técnica nova e aprende com uma nova demanda do seu cliente, você deve ser aprendizado, embora depois você não tem que devolver para a empresa, né? Do tipo, eu aprendi aqui, vou deixar isso que eu aprendi aqui. Não, eu vou para outra empresa prestar outra consultoria. E não com toda a ética do mundo, obviamente, mas eu levo o meu aprendizado. Eu vou aplicar isso em outros lugares. Eu saio mais rico como consultor. É claro. É a grande oportunidade de aprendizado e justamente essa prática do dia a dia de confrontar com esses problemas, de resolver esses problemas. É a grande oportunidade do consultor. Você tem a escola, que é um aprendizado, não existe. Eu não conheço escola para ensinar consultor. Existem as empresas de consultoria, onde o consultor entra para lá, aprende a trabalhar como consultor. Mas o meu aprendizado foi no dia a dia. Foi sempre estar atento a tudo que poderia ser um produto, poderia ser uma solução. E com o tempo, aí voltando à contabilidade, a contabilidade também, ela é bem explorada, ela é uma fonte enorme de trabalho, de identificação de trabalho para o consultor. Então, na própria, tem uma demonstração de resultado, que é uma ferramenta, que é um documento contábil. E aquele documento contábil, ele tem lá a receita total, menos os impostos, menos salário, menos fornecedores e tal. Vai sobrar uns 20%. Então, aí é que está o grande confronto, a grande oportunidade do consultor. O dono de uma empresa, que ele se arvora em ser dono da empresa, ele, na verdade, é dono de 20%, 10%, 15%, 20% da empresa. O resto, ele tem que ser um bom gestor, porque o dinheiro é do governo, não é dele. A folha de salário e os encargos não são dele, são dos funcionários e do INSS. E a mercadoria que ele comprou são dos fornecedores. Ele vai ter que ser um grande gestor disso. Nem todo empresário é um grande gestor. Então, para ele, sobra os 20%. E quando ele não abre mão do lucro dele, a primeira oportunidade que ele tem é usar o imposto. Aí ele começa no problema. Aí ele vai naquela ciranda de problemas e é onde tem um campo para o consultor, para ele trabalhar, para ajudar a resolver esse problema. Deixar de usar o dinheiro do banco, é deixar de usar o dinheiro do governo para utilizar as ferramentas de gestão. Porque nem sempre um gestor ousado é um bom gestor. A ousadia não necessariamente traz o resultado positivo. Não. Hoje em dia, o gestor agressivo, o gestor muito ousado, ele está sendo substituído pelo gestor criativo. Então, a criação, o produto novo, a ideia nova, ela é mais perene do que uma agressividade. De ter um grande volume de venda, de forçar o pessoal a vender mais, a produzir mais. Quer dizer, hoje ela substitui pela inovação, que a inovação dura muito mais tempo. Então, o consultor, o empresário, ele tem que perceber no consultor dele um grande parceiro, não para resolver aquele problema, mas para resolver, para fazer com que a empresa cresça. Se ele for inteligente, ele vai ter um consultor do lado dele o tempo todo. Uma pessoa que não está dentro da organização, ela está fora, justamente ela tem um tempo dela para aprender e para inovar. E que acaba trazendo isso para a empresa de novo, de alguma forma. Então, a outra coisa interessante de consultoria, que você não pode, por uma questão de ética, oferecer para uma empresa uma gama enorme de serviços e produtos de soluções. Que a gente chama isso de vender um vestido de grávida para uma mulher que não está grávida. Então, você tem que, na empresa, você tem que tentar fazer algum trabalho que seja o que a empresa está necessitando. Ela precisa daquilo, você vai dar exatamente aquilo para ela. E o consultor tem uma visão muito clara de investimento em retorno. Então, ele está sempre, ele faz a conta do empresário. Ele tem um juízo que, muitas vezes, o empresário não tem que ter mesmo. Não tem, é. Mas, muito bom. Seu Sérgio Serpa, nosso tempo praticamente acabou. Mas, eu não posso encerrar aqui o nosso café corporativo sem oferecer uma gentileza aqui do nosso patrocinador. O senhor deve perceber que eu estou usando aqui uma camisa muito bonita, uma Movit. E a Movit, através do seu gestor, que é o Ricardo, ofereceu para o senhor aqui também uma peça. Nós já sabíamos o seu tamanho. Então, leva para casa uma Movit. O senhor vai vestir muito bem com ela, pode ter certeza. Ok, muito obrigado. Eu agradeço ao presente. Vou usar, com certeza. Tá bom, muito bom. Vamos para o Mais Cafeína, mas antes vamos ver o comercial da Ptime, que eu acho muito bacana esse comercial, um dos mais bonitos que eu já vi. Vamos lá. Tchau. 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 Agora, eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Uptime. Um pouco mais de cafeína agora, aqui no começo do semestre, com apoio. Larondinho, apoio da Mesa da Duquesa e de todos os nossos patrocinadores aqui, que nos ajudam bastante. Aliás, observem no finalzinho do nosso programa aqui o comercial da Mesa da Duquesa, que eu acho fantástico, fui conhecer essa empresa. Mas eu quero falar um pouco com vocês aqui a respeito desse assunto que o senhor Sérgio Serpa trouxe para nós aqui no nosso Café Corporativo de hoje, que é a consultoria. E o grande desafio do empresário é ele se atualizar. O empresário, ele tem um problema que é recorrente. Ele, muitas vezes, faz muito sucesso com uma determinada ferramenta, numa determinada época, com ferramentas que ele utilizou numa determinada geração. Ele deu certo, ele funcionou e ele tem dificuldade de aderir a novas ferramentas. Porque, imagina, tenta pensar com a cabeça daquela pessoa que fez muito sucesso daquele jeito. Ele aprendeu respostas para todas as perguntas. E, num determinado momento, vem o tempo. O tempo passa e muda as perguntas. E todas aquelas respostas que ele tem, muitas vezes, não fazem mais sentido. Então, ele tende a se manter conservador ao que ele fazia antes. E o consultor vem, justamente, para dizer para ele, olha, o mundo mudou. As coisas mudaram. O negócio andou. E você precisa, também, se utilizar de novas alternativas, buscar soluções diferentes para essa que você tem. A sua concorrência, muitas vezes, já aprendeu a sua estratégia. Você precisa mudar a sua estratégia. Tem que ser mais agressivo, menos agressivo, buscar uma nova forma de trabalhar ou de passar a sua linguagem. Às vezes, acontece, também, do seu público já não ser mais impactado com essa sua solução ou com a forma com que você apresenta seu serviço-produto. O consultor, não importa a idade dele, não importa quanto tempo faz que ele está na profissão, quantos anos faz que ele trabalha, ele precisa ser uma pessoa inovadora. Então, o consultor, como disse o Sérgio, tem que estudar o tempo inteiro, tem que fazer cursos, tem que aprender com os clientes, com as novas experiências, mas, acima de tudo, aprender também com os mais jovens. As novas tecnologias, na maioria das vezes, vêm através dos mais jovens. E os mais velhos, inteligentes que são, eles precisam ser imigrantes digitais. Lembra sempre dessa expressão. E, com isso, nós ficamos no Mais Cafeína de hoje. Com isso, nós encerramos esse primeiro Café Corporativo do novo semestre. Peço para vocês entrarem no nosso YouTube barra Café Corporativo, no nosso Facebook e nos acompanhar em todas as redes sociais. Eu sou Aguinaldo Oliveira e eu volto aqui a semana que vem com mais um Café Corporativo. Vamos ver a mesa da duquesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Move-te. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido, com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449 3023 O Conde Barbearia. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho